Eu falei, novinha pra tu não se apaixonar Ajoelhou agora vai ter que mamar Que isso hein, novinha você tá fenomenal Desvisa a boquinha na cabeça do pau Uau, uau O meu bilau O meu bilau O meu vilão Sim Dilisa, dilisa, dilisa Em cima da pica, dilisa, dilisa Na ponta da pica, dilisa, dilisa Em cima da pica, dilisa, menina DJ Oliver Gabriel Eu falei Novinha pra tu não se apaixonar Ajoelhou, agora vai ter que mamar Que isso, hein? Novinha, você tá fenomenal Desvisa a boquinha na cabeça do pau Uh, 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 uh Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O meu vilão Diliza, diliza, diliza Em cima da pica, diliza, diliza Na ponta da pica, diliza, diliza Em cima da pica, diliza, diliza Menina DJ Oliver Gabriel Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado